Agora tá mais tarde, a gente assistiu um filme lá, deitamos um pouquinho depois do almoço E eu vou fazer o ovo, gente Vou tentar aqui fazer um ovo da Páscoa Bem simples mesmo, só vou derreter o chocolate, moldar ele na forminha E colocar uns chocolatezinhos dentro E aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês, tá? É bem facinho, gente, de fazer, não é difícil não Ele não é aquele fracionado, ele já é o pronto que você só derrete Não precisa ficar dando banho de água fria, água quente Ele é bem fácil de fazer, vou mostrar pra vocês como que eu faço Gente, olha as forminhas que eu tenho Todas essas daqui são de trufas, ó E essas daqui são de ovo, ó Aí tem o grandão, ó o grandão O médio, tem o de coração, ó Gente, separei aqui as que eu vou usar, tá? Eu vou querer fazer uma de coração Uma com esse ovo médio aqui E vou tentar fazer desses pequenininhos aqui Então esse grandão que eu não vou fazer, nem esses dois Vou separar só os que eu vou usar Que vai ser esses três aqui O que eu acho que vamos usar é esse premium aqui Da Mar Valério Nunca usei essa marca, gente Mas eu acho que ela é boa E ela é boa, que não é enjoativa Ela é meio amarga, tá? E aqui tá falando que ela tem licor de cacau Então deve ser muito gostoso Coloquei aqui pra lavar, ó Que tava guardada, né? Então é bom a gente lavar, desinfectar tudo aqui Agora eu vou secar elas Pra gente já começar a preparar nossos ovos Bom, gente, peguei aqui uma vaselinha de vidro Porque eu vou derreter no micro-ondas, tá? Aí eu vou colocando aqui aos poucos, ó Eles são assim, gotas, ó De chocolate E aí eu vou derretendo, mexendo Até derreter tudo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Amores Amores, o primeiro eu já coloquei aqui, ó Pra escorrer Essa forminha, ela é bem prática Porque ela tem aqui uma marcação Que é até onde você precisa pôr o chocolate E aí depois ela vem aquele plastiquinho, ó Agora eu vou colocar lá no freezer Que é mais rápido, né? E aí eu já mostro pra vocês como que ficou Bom, gente, eu deixei no congelador Pra ser mais rápido E agora eu vou desenformar Vamos ver se vai ir Ó, quebrou Não deu certo Mas porque eu fiz a camada muito fininha, ó Então eu vou ter que fazer Uma camada mais grossa Vamos ver esse daqui Ó, esse como ele tem a quantidade certa Que vai falando pra gente ir colocando Saiu certinho, ó Bom, gente Uma parte já tá pronta E agora eu vou fazer a outra A outra eu vou colocar no freezer E aí, gente Eu ia fazer mais pequenininho Só que eu resolvi fazer só um mesmo Só pra mim comer mesmo E já era, gente Aí ficou assim Quando eu for terminar essa banda aqui Eu mostro pra vocês como que ficou ele montado, tá? Então bora lá levar pro freezer Essa outra parte Meninas E meninos também Que eu sei que tem meninos que acompanham o canal Gente, olha aqui, ó Pronto, ó Eu tava chorando, né? Porque Não tinha ganhado nenhum ovo da Páscoa Mas aqui, ó Eu mesma fiz um pra mim Peguei alguns bis aqui, ó Peguei alguns bis aqui, ó E aí só colocar Aqui dentro Se não quiser colocar Ou se quiser fazer aqueles recheios Numa banda só Dá pra fazer também do mesmo jeito Aqui no caso Aqui no caso é porque eu quero comer só o chocolate Hoje é domingo de páscoa Hoje eu vou gravar um pouquinho do meu domingo pra vocês Vou lá pra casa da minha prima Lá em Osasco E aí vou gravar um pouquinho lá A gente vai fazer um almoço E aí espero muito que vocês gostem de acompanhar E vamos lá acompanhar esse dia com a gente Então bora O que vamos almoçar hoje, Cris? Nossa! É que não dá pra ver direito Vai ter muito chique Isso aqui não quer azeitona preta? Azeitona preta E tomate amarelo Gente, aqui na casa da minha prima Dá oi, Cris Ai, entrega o ovo de páscoa Ai, o outro comprou o ovo de páscoa Ai, caiu Ai, eu acho justo o dois Olha o ovo de páscoa, gente Eu acabei de ganhar Ai, tá bom, tá coisando Não, vou pra lá Ah, as com ascagris Aquele, gente Mas eu vi o que faz vídeo de quem mais? Aquele de manteiga, né? Eu me dá um negócio de vista aí É que a gente dá oi, Flávio No meu canal E aí, pessoal Tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? A cervejinha ali E espalhou o monte na casa E colocou pegadinha A boneca na entrevista Gu, dá oi aqui pro meu canal Dá oi Oi, tá contra a luz O Gustavo Você tá fazendo o que, Gustavo? Ele quer jogar bola Tá jogando bola? Sim Olha o ovinho, gente Eu ganhei Chegamos aqui A rua deserta Gente, estamos indo Tipo assim A gente nem parou na rua Nem nada Vim direto pra casa da minha prima Eles também estão aqui em isolamento Igual a gente Então, tipo Não tem aglomeração de pessoas Nem nada Aí eles estão ficando em casa aqui E a gente ficando em casa lá Então, como hoje é Páscoa, né? A gente queria passar um tempinho juntos Aí a gente veio pra cá Direto pra casa deles E é isso O Ângelo hoje não veio Ficou lá com os pais dele Mas aí a gente veio Vamos almoçar Mostrei o peixe pra vocês Vou gravar um pouquinho do nosso dia Espero que vocês gostem Um pouquinho aqui, né? Vai comer Uma entradinha A Cris fez um bolinho Olha que delícia, gente Agora ela vai fazer um Uma, o que? Um recheio? Uma calda? Um creme Um creme de maracujá E eu vou mostrar pra vocês Como que ela faz Porque aí eu aprendo também Enquanto assim a gente vai comendo aqui Uma entradinha Uma caixinha de creme de leite Uma caixinha de leite condensado Você vai usar uma banda desse limão? Uma bonita Uma banda de limão E um suco concentrado de maracujá Porque é um bolo pequeno Se for um bolo grande Aí pode dobrar a receita Nossa, isso daqui não tem erro E fica uma delícia Você pode também fazer, sabe o que? Aquele, pra usar como Mousse de maracujá E pra você fazer aqueles potinhos de chocolate Colocar isso aqui dentro Brigadeiro de chocolate Não, brigadeiro de chocolate embaixo E esse mousse de maracujá em cima Ai, sabe o que eu podia ter Trago um pouco pra você? Eu comprei aqueles Papéis de chocolate Concentrados Aqui eu acho que O de maracujá Coloca um pouco de suco concentrado Coloca um pouco Se precisar depois Você sabe como eu descobri isso Quando eu comecei a fazer mousse de limão Aí eu percebi que ele dava uma boa Hum, tem tempo que eu não com um bowl de crise, hein? Nossa, e esse daqui tá bem fofinho por dentro Tá bem fofinho É que não cresceu muito não Isso daqui Você fez hoje? Fiz ontem à noite Mas não cresceu muito não Acho que eu coloquei um pouquinho de fermento Nossa, olha Ficou bem grosso, hein? Por isso que ele falou pra você Ela vai levar uma sobremesa mágica Ela vai levar um vídeo Oi, Sandra, meu canal que eu tô gravando Sandra chegou Não é Budweiser, mas aí tá em pau É, mas sai de pôr o dele Tchau, quem você vai levar A gente vai levar Mas aí E aí A CIDADE NO BRASIL oi meus seguidores, que vejo também a casa da Elisa estourou na sua cara tchau Se inscreva no canal. 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 Tchau, tchau.